O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva, que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, Ele disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o que tinha para viver. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Nós temos que Jesus agora, Ele se encontra ainda no templo de Jerusalém. Desde aquele momento lá, que Ele olhou do Monte das Oliveiras, viu o templo de Jerusalém, Ele chora, depois Ele sobe, passa ali pelo Vale do Cedrón, sobe e entra lá no templo. Aí teve aquela situação do chicote, que chicoteou todo mundo. Ele continua lá e agora Ele observa. E ali Ele vê uma mulher, essa viúva, depositando lá as moedas para o templo, para as necessidades dos sacerdotes, necessidade também própria do templo. Uma viúva e os ricos. Os ricos vão lá, colocam, mas vejam que Jesus, Ele, embora os ricos estivessem fazendo o ato também de caridade, fazendo aquilo que era necessário, Jesus se perde no olhar diante daquela mulher. Uma viúva. Você vê que na Sagrada Escritura, principalmente lá no Antigo Testamento, Deus sempre mostra uma predileção pelo órfão e pela viúva, porque o órfão e a viúva não tem com quem contar, somente com Deus. Às vezes até aqui na Canção Nova eu brinco, né? Com as pessoas quando se tornam órfãos. Eu também sou órfão de pai, né? Eu digo assim, agora eu não posso mais tocar, brigar com vocês, porque Deus agora tem uma predileção maior por vocês, por você ter se tornado órfão diante da situação. Só para brincar, para dizer assim, Deus, Ele tem uma predileção maior por essas pessoas. Elas não podem contar mais com ninguém, a não ser com Deus. E aqui está essa viúva que vai lá e se sente também no compromisso de depositar também a sua oferta para Deus. Ela poderia, se eram duas moedas, ela poderia ter colocado uma e a outra para as necessidades dela. mas ela vai lá e coloca tudo. Enquanto os outros estavam colocando também, mas tinham mais, tinham suas reservas, aquilo ali, entre aspas, não ia fazer tanta diferença na vida deles. Mas aquela viúva, e Jesus termina dizendo, porque ela, na sua pobreza, ela ofertou tudo quanto tinha para viver. Ela dá, ela se entrega. Da mesma forma como Jesus na cruz, Ele também se entregou, Ele deu tudo o que tinha. O máximo que Ele tinha era a vida. Ele deu a vida por nós. Nós estamos diante de uma situação com essa viúva, que é uma graça. Isso aqui não é para todo mundo. Esse dar-se, sem reserva nenhuma, não é para qualquer um. É numa situação dessa que a igreja, ela canoniza alguém. Porque, a pessoa, ela se dá por inteiro, por inteira, sem reserva nenhuma, sem colocar nenhum problema, nenhuma situação, diante de algumas questões. até de ajudar o próximo. Vai lá e se dá. Tem outros que fazem o mesmo que aquela pessoa faz, mas não de forma heróica. É a virtude heróica isso aqui. Eu vou começar a dar exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, São José Moscati. quem conhece a vida dele, sabe, aquele médico italiano, que se dedicou na medicina e no exercício ali da medicina, como médico, ele se dava sem reserva sem reserva As fileiras de pessoas que vinham atrás dele, ele estava lá, mesmo cansado, mas ele estava lá, todo disposto a atender um após o outro. não cobrava nada. E quando receitava lá, ele via que era um pobre, porque a maioria das pessoas que ele atendia eram pobres, então, ele prescrevia lá o remédio e ele mesmo tirava o dinheiro do bolso e dava para a pessoa comprar o remédio porque não tinha como comprar. E depois ele foi entrando num caos e isso aqui, quando eu falo de virtude heróica, humanamente, é um exagero, por isso que é heróico. A pessoa acha, olha assim, diz assim, esse cara é um louco. Então, quando não tinha mais dinheiro, ele começa a vender as coisas que ele tinha na casa dele. Só faz, quadro, tudo ele vendia para na hora de prescrever a receita, dar o dinheiro para o pobre comprar. Tanto que o amigo dele ficava questionando, mas você é um bom médico, em vez de você se dedicar para ser rico, como ele, o outro, estava querendo, ele dizia, você é um louco, você não está vendo que você está estragando, está acabando com a sua vida? E ele prontamente continuava fazendo e assim foi a vida dele, sem reserva, dá tudo. uma vez eu saí ali do confessionário, eu estava passando ali em frente à ermida e uma colaboradora aqui da Casonova, que nós não chamamos de funcionário, nós chamamos de colaborador, aí a colaboradora olhou assim para mim, pediu uma bênção, aí eu abençoei, ela dizia, padre, estou deixando o meu emprego, já combinei com o meu marido, vai fazer falta, mas eu estou indo para casa porque eu preciso cuidar dos meus filhos, não posso deixar os meus filhos à mercê assim, então estou deixando o emprego, me abençoe, não vai ser fácil eu ter que agora me dedicar inteiramente assim, porque vai fazer falta financeiramente, padre, mas eu preciso cuidar dos meus filhos, você é sem reserva, entrega sem reserva, uma vez eu já dei um exemplo aqui também, lá em Cuiabá, não sei nem se esse homem ele está vivo ou se a filha dele continua viva, estava ali bem casado, aí tiveram uma filha e a filha nasceu com uma cabeça muito grande e a mãe abandonou, deixou a criança, foi embora e deixou aquele homem sozinho cuidando daquela menina, estava lá aquele homem para lá e para cá com aquela menina com cabeça grande e dava banho e dava tudo, a repórter ali conversando com ele e disse mas o senhor acha correto o que a sua esposa fez? aí ele disse assim se é correto ou não foi decisão dela mas eu preciso cuidar da minha filha isso é santidade o cara nem ele nem deu permissão de falar mal da mulher e podia até entre as ele podia até falar mas não isso é uma questão dela e aí estavam tentando ajudar as pessoas porque a situação financeira estava feia porque ele era 24 horas por dia para tomar conta daquela criança ele não tinha mais o que fazer a não ser se dedicar para aquela menina não sei se já morreu já tem um tempo que isso aconteceu mudasse por inteiro era o que São João Maria Vianney vivia lá no confessionário 12 horas 15 horas lá no confessionário atendendo não comia direito ao ponto de um dia até desmaiar uma vez não várias vezes desmaiava lá no confessionário sem reserva você vê que tudo que eu estou falando aqui são coisas que naturalmente se faz mas não nesse nível de dar-se por inteiro ao ponto da a pessoa esquece dela isso é a graça de Deus não é para qualquer um porque quando aquela mulher depositou lá e Jesus está dizendo ela deu tudo para que tinha para viver então a mulher era tão essa viúva ela era tão agradecida a Deus tão agradecida a Deus que ela foi lá ela se sentiu também na obrigação assim como todo mundo fazia depositava lá as ofertas ela também se sentiu na obrigação ela não tinha obrigação de depositar era pelo contrário aqueles que estavam depositando era para chegar lá e dar para ela ela vai lá e dá e Jesus diz o que ela tinha para viver pode ser que depois dali faltar coisa como é que ela ia viver mais poderia até chegar a morrer mas como é como se ela dissesse eu fiz minha parte você viu o que é o grau de santidade no sentido da caridade que tem muita gente que faz o bem mas não é um bem de uma caridade que vai além do normal é algo sobrenatural aí a igreja quando ela olha para aquela pessoa claro batizada católica tudo ela olha para aquela pessoa e diz assim é santa temos que colocar claro depois que morre temos que colocar agora como exemplo para os outros não é que a igreja esteja dizendo que agora todo mundo vai ter que fazer assim mas é uma forma de se questionar e dizer assim quanto que você está se doando quantos filhos que tem amparado os seus pais ou seu pai ou sua mãe ali na velhice porque infelizmente os irmãos não querem cuidar e coloca aquele peso e aí larga o emprego larga toda a vida para cuidar do pai ou cuidar da mãe que não é fácil porque tem pai e mãe que são dóce são bonitinhos ali mas tem uns que só só Deus só Deus são chatinho e às vezes eles ainda vêm se confessar e fica ali pai estou com problema com o que foi estou cuidando do meu pai estou cuidando da minha mãe ali meus irmãos não querem saber mas tem hora que eu perco a paciência aí muitas vezes eu digo então na hora que você perder a paciência se eles perceberam vai lá e pede perdão se não percebeu coloca no coração de Deus então procura se confessar mais mas é assim mesmo não tem jeito não é uma coisa que você quer acontece mas está ali olha eu digo Deus está assim maravilhado com você está batendo palmas no céu por essa dedicação sua embora realmente tu seja fácil e os irmãos não estão nem aí não querem saber coloca aquele fardo aí eu digo pelo menos no dia que seu pai ou sua mãe eles morrerem você vai ficar tranquila eles vão ficar com problema de consciência por não terem cuidado está vendo essa reserva esse amor sem reserva por amor a Deus por caridade se faz é isso que Jesus está falando para essa dessa viúva em relação aos outros os outros fazem o normal o trivial mas essa dedicação repito não é para qualquer um não é que Deus então no dia de hoje ele nos conceda essa graça são situações que precisam ser bem discernidas precisam ser bem melhoradas mas é preciso muitas vezes ter que fazer porque nós vivemos hoje no mundo egoísta as pessoas elas pensam em si elas não pensam no outro é tudo para mim tudo para mim tudo para mim tudo para mim Deus me dê isso Deus me dê aquilo e é tudo para mim sempre para mim a preocupação é minha esse menino está me dando muito trabalho o outro está me dando também não sei o que aquela coisa toda para que eu fui ter essa criança é assim por que que eu entrei nisso aqui não eu também preciso do meu momento e tal todo mundo precisa do seu momento graças a Deus graças a Deus mas o pai e a mãe ali as vezes está precisando também louvado seja nosso senhor jesus cristo e a nossa mãe maria santíssima e a Obrigado.